Olá, sexto ano! Tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje vamos fazer um trabalho artístico, deu pra perceber, integrado com a atividade de história da arte e também desenho geométrico, porque vamos usar as medidas e assim por diante. Antes de começar, deixa eu falar algumas curiosidades a respeito das pirâmides. A grande pirâmide de Kelpes é a única das sete maravilhas do mundo antigo que chegou até nossos dias. Era o edifício mais alto do mundo até a construção da Torre Eiffel em Paris em 1889. As três pirâmides estão orientadas pelos quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Desta forma, nenhuma delas cobre o sol das demais. Então, olha só, a nossa proposta hoje é a seguinte, nós vamos fazer uma pirâmide, tá? Então, essa figura é não plana, ela é tridimensional, né? Olha só, eu tenho a largura, a profundidade e a altura. Para fazer isso, primeiro eu vou fazer o desenho planificado, quer dizer, desmontado. Ele está plano, ó, vai ficar sobre o mesmo plano aqui, certo? Para esse trabalho, vocês vão precisar de uma folha de papel canson, régua, cola, tesoura e lápis de cor pra fazer a decoração. Eu fiz uma decoração simples, desenhei os tijolos, pintei com lápis de cor, mas você pode até usar com sua criatividade, ok? Então, nós vamos pegar a folha de papel canson. Do lado menor, eu vou dividir em três partes iguais com seis centímetros. Então, eu pego lá a minha régua, coloco o zero aqui bem certinho no começo da folha, vou marcar seis... Do lado menor, eu vou dividir em três partes iguais com seis, vou marcar de novo. Duas vezes são necessários e suficientes dois pontos para traçar uma reta. Eu preciso sempre marcar pra traçar uma reta, dois pontos. Duas referências pra fazer, dois, seis, doze e dezoito. Vou unir aqui. Duas vezes são necessárias e suficientes dois pontos para traçar uma reta, dois, três, doze, 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 doze. Doze, 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 doze. Marcar duas vezes. Um pouco mais pra baixo. Seis, doze, doze, doze. Essas medidas depois eu vou pôr em anexo, um passo a passo com fotos que eu fiz, tá bom? Também facilita na hora de unir. Então, agora eu vou unir aqui, ó. Olha aqui só. Então, ficou parecendo um jogo da velha, ó. Certo? Ok? Vou recortar. Pronto. Pronto. Então, agora, nós vamos fazer, esta aqui é a base da pirâmide, aqui embaixo, certo? E agora, nós vamos fazer os triângulos de cada lado aqui da base. Então, olha aqui, nesta parte do meio, aqui em cima, você vai marcar metade de seis. E marcar a metade de seis. Três. Um ponto médio aqui, ó. Pronto. E unir com o lado do quadrado central aqui, que é a base da pirâmide. Pirâmide. Pronto. Você vai fazer isso nos quatro quadrados, nos quatro lados, certo? Então, marca a metade. E unir. E unir. E unir. E unir. Certo? Então, olha aí, ó. Já ficaram os quatro lados da pirâmide. Bom, para fazer a montagem, a gente precisa colocar uma abinha, uma aba pra servir como suporte pra passar cola. Olha, olha, essa abinha aqui, ó. Tá? E vocês precisam fazer sempre do mesmo lado do triângulo. Eu vou fazer do lado direito. Então, todas as vezes, em todos eles, eu vou fazer do lado direito. Se você escolher o outro lado, todos do outro lado, ok? Então, essa abinha eu vou colocar de um centímetro. Então, eu faço assim, marco um centímetro. Lado direito, 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 um centímetro. Pronto. Então, aí, depois feito isso, nós vamos recortar. Olha aqui. E aí, depois? Pronto. Olha aqui. Bom, pra dobrar, você precisa marcar, vincar o desenho pra ficar mais fácil pra dobrar. Então, em todas as linhas, com a tesoura fechada, você vai passar assim de leve. Em todas as linhas. Fazendo isso, você facilita na hora de dobrar. Isso aqui chama-se vincar. Bom, terminado de fazer isso, fica mais fácil pra dobrar, ó. Eu vou dobrar todas elas. Todas as... Marcas que eu fiz. Pronto. Tá vendo? Agora, pessoal, antes de montar, vocês vão decorar. Pintar com lápis de cor, fazer um desenho, como vocês quiserem, tá? Usem a criatividade. Eu pintei aqui com lápis de cor. Então, eu fiz aqui um... Nas arestas, um pouco mais escuro. Depois, eu passei um pouquinho mais claro. Movimento circular. Sem rabiscar. Sem rabiscar. Sem rabiscar. A pintura é bem uniforme. Ok? E depois, terminado de pintar, eu colei. Né? Então... Passa um pouquinho de cola. Não pode passar muita, porque se você passa muito, faz aquela borreira tudo, né? Ó. Fecho um lado. Segura um pouco. Acerta direitinho. Segura um pouco. E aí, vou colando todos os lados. Certo? O último lado fica um pouquinho mais difícil, mas tendo paciência, vocês conseguem montar. Tá bom? Ok? Vamos trabalhar. Vamos fazer uma pirâmide bem bonita. Bem caprichada. Não se esqueçam de colocar a foto do seu trabalho na agenda Edu, com capricho. E quem quiser fazer as outras pirâmides, as três, eu diminuí um centímetro de cada medida pra fazer uma delas. Essa tem seis de lado, essa tem cinco e essa tem quatro. Tá? Pra ficar uma maior que a outra. Ok? Vocês precisam fazer, pra mim, uma só. Aí, vai do capricho de vocês. Um beijão. Bom trabalho. Fiquem com Deus. Até a próxima aula de arte. E aí E aí E aí E aí